Chegou o dia de você aprender a jogar de Byron com um dos melhores Byron do servidor, eu tô falando do VR, que jogou na Aquaria no Natus aí no último CDR, um dos melhores Byros que a gente tem pra ensinar pra você tudo, do básico ao avançado, pra você sair daqui ó, dando aula na sua ranqueada, tá? Então ó, já deixa o likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, e let's bora! BR, muito obrigado por ter que colar aqui no canal pra trazer esse conteúdo pra gente, Byron é um herói que a galera sempre quer aprender, eu preciso saber de duas coisas primeiro, tá? Por que que eu deveria jogar de Byron, e aí na sequência tu já manda tuas redes sociais aí pra galera te agradecer, que eles vão aprender a jogar de Byron, vão subir de ela, e eles vão ter que em algum lugar te agradecer também, né? Pra jogar de Byron, eu acho que é um boneco mais fácil, pra quem quer começar no top, ele é o herói mais fácil, assim de se dizer de guerreiro e barra assassino, que ele não tem muita mecânica não, é só coisas básicas e aplicar no meio do jogo mesmo. Tá, esse é um bom motivo, e aonde que eu te sigo? É, no Instagram é Gabriel VRNZ, e Twitter é a mesma coisa. Vai tá passando na tela pra vocês aí, já mostra pra gente a tela de builds, ensina pra gente, como que eu faço pra buildar com esse herói aí? O que que eu vou fazer, primeiro item, faz a construçãozinha de básica com a gente, e depois a gente vai fazer arcanas. O básico do básico pra todos os guerreiros, e não muda assim pro Byron, é a manopla. Começa com a manopla, aí depende muito, se, vamos supor, você tá contra um assassino guerreiro no top, você começa com a manopla, Agora se você tá contra um tanque, você já começa com esse cristalzinho aqui, que é no seu nome, porque eu tô em chinês. É a meteora. Isso, meteora. Aí tá, vamos supor que a gente tá contra uma Charlotte, a gente começa de manopla. Tá. Aí eu, quando eu tô contra uma Charlotte ou eu tô contra uma Mulan, eu gosto de fazer duas manopla, por quê? Porque a partir do nível 4, esses dois bonecos começam a estacar muito dano no Byron. E com essas duas manoplas estacadas, você consegue aguentar um V1 contra ela, porque senão, parece que você fica muito papel contra ela no nível 4. Então, sempre quando eu tô contra a Charlotte e o Mulan, eu estaco essas duas manoplas de primeiro itens aqui. Ah, eu vi isso, às vezes os Byron fazendo eu não entendia por quê, agora fez sentido, velho. É porque ela estaca muito dano no nível 4, principalmente a Charlotte e o Mulan. Aí eu sempre faço essas duas manoplas aqui de começo. Mas se eu não tô contra uma, vamos supor, eu tô contra uma Amaene. Aí eu faço a manopla e já fecha essa bota aqui, a bota dourada. Outra, mas você pode fazer essa bota aqui, mas eu gosto de fazer a bota dourada, porque aquela primeira, a primeira da Amaene dá muito controle e o Byron é ruim. Então eu gosto de fazer essa bota de redução de codal, ou do codal não, redução de controle. E já vem aqui no meteoro. Aí vamos supor, tem dois guerreiros no seu time, que no caso seria o Django e você. E eu gosto de fazer, quando é assim, fechar esse item aqui, que é o Abraço Gélida. Isso. Mas vamos supor, ah, não tem... O seu Django é tanque, e no contra tem um ADC muito sem movimento. Em vez de fechar o Abraço Gélida, eu faço esse item aqui. Se eu não me engano é espada-mestre. É espada-mestre, sim. Por quê? Porque esse item aqui, quando você usa mobilidade, o seu ataque básico bufa. Então ele é muito forte contra herói que não tem muita mobilidade e horário-papel. Mas seu Django é Kerr, seu Django é um Tigre, seu Django é um Miyamoto, seu Django é um Lan. Sem dizer, eu gosto de fazer sempre Abraço Gélida. Tá. Aí a gente vem aqui, termina aqui de fazer o Machado. Aí eu já gosto logo de destacar o Sao Limpo. Faço o Sao Limpo, aí foi aquilo que eu te falei. Se tiver Django tanque ou Django guerreiro, você faz esses dois itens. Tipo, não pode fazer os dois itens, porque os dois itens tem a mesma passiva. Se você faz os dois itens com a mesma passiva, você anula um ao outro. Aí você acaba que perde dois itens. Ah, é? Então, é. Abraço Gélida e Espada Mestre tem a mesma passiva. Tá. Aí vamos supor, eu tenho um tanque no meu time. Aí eu faço o Sao Limpo, depois do Sao Limpo já fecho a Espada Mestre. Ah. Fecho a Espada Mestre, eu já faço logo esse item aqui, que eu esqueci o nome. Coraça da selvageria. Isso, eu fecho a Coraça, que vai fechar no lugar da primeira manopla aqui. E aqui esse último item é mais situacional. Vamos supor, tem muito dano AP lá. Eu venho e faço esse item aqui, que é muito bom contra dano explosivo, que seria no caso Mai, contra Mai, contra Gamor, contra Herói No Mid, que é muito explosivo. Se não, eu já meto logo, a mesma é full dano. Eu quero, pra chegar, explodir qualquer carry, qualquer tanque que tiver no jogo. Aí tu vai. Se não, faço das coisas da mágica mesmo. Fechou. Não, peguei a visão. E aí, finalzinho, meu esquema, GA... Isso, aí no meio da Teamfight, se você usar o Sao Limpo, deixar destacado aqui já o GA, você usa o Sao Limpo no meio da Teamfight. Aí você pode vender o Sao Limpo e comprar o GA, ou você vende a bota no meio da Teamfight e compra o GA. Aí vem o Afoice também. Mas basicamente é essa build. A única coisa que troca aqui, foi o que eu falei, no começo entre ter tanque e jungle, ou guerreiro browser, é esse item aqui, Abraço Gélido. Se tiver, Abraço Gélido. Se for tanque, você pode fazer a Espada Mestre também, que é muito bom. Faz sentido. Aí, velho. E as arcanas, tem alguma coisinha mais pontual? Tá, as arcanas, eu acho que é padrão. É oito blitz, no caso. Tá, eu acho que é mutação aquela ali. Eu também, a cara, eu sou ruim de nome. Mutação, né? É, porque o meu jogo tá em chinês, eu tenho que trocar depois. Mas é porque é da câmera, do jeito que eu gosto de jogar mesmo. Mas aqui é, se não me engano, é oito mutação mesmo. É, esse azul é caça. É oito caça. É caça. Aqui é olho de águia, se não me engano. Dez olho de águia, é isso. E aí, eu acho que é mutação. E aqui, mutação. Eu acho. Tá, tá. A gente usa 10 caça, mas eu gosto de usar esse aqui pra destacar um pouquinho de dano a mais. Entendi. Bom, de qualquer forma, se você ficar perdido aí em relação às urnas, é só você printar e usar o mesmo desenho. Porque o desenho é igual em todos, não muda nada. E o... É, não muda nada, não. E ele precisa do flash, não tem nem o que discutir, né? Por causa do combo dele. É, respeito de flash. Vamos pra dentro do game, vamos mostrar as habilidades dele, como é que funciona na prática. Então, ó, já estamos aqui no modo treino. Vou pedir pra você explicar pra mim. Eu sou leigo. Então, eu preciso saber como é que funcionam as habilidades do Byron. De uma forma simples, não precisa ficar trazendo números, pá. Não, assim, tipo, ó, a passiva dele faz isso aqui. A habilidade 1 faz isso aqui. Ensina pro leigo, como é que joga de Byron. Como é que funcionam as habilidades dele? Cara, a primeira habilidade dele dá, tipo, um soco no ar. Um soco no ar, não. Você pega essa espada e começa a bater essa no ar. Tá. A segunda dele. Tipo assim, é porque... Tá vendo se tem a barra vermelha em cima do Byron aqui? É, aí tu já quer explicar a passiva. Você deve dar passiva dele, né? Isso, ele dá passiva. Ele tem a passiva, a habilidade dele muda. A primeira não recupera a vida, a primeira não faz nada. Porque a primeira dele, quando você usa no Miner, ela vai estacar a passiva. Ela vai estacar com a passiva. Quando você estaca a passiva, as três habilidades mudam. Tá. Então explica primeiro. Ela começa... A passiva são stacks, né? Explica aí como é que funciona a passiva dele. Como é que ele faz pra estacar? Para esse bicho aqui, senão vai ficar me matando aqui. Melhor. A estacar, você só precisa acertar qualquer coisa. É Minion, é Herói Inimigo, é Torre. Você precisa acertar alguma coisa, algum alvo. E aí são três cargas ali, né? São três cargas. E você pode estacar no ataque básico ou nas habilidades. Tá. E aí quando ela tá vermelha, é quando vai mudar as habilidades, né? Isso. Quando ela fica toda vermelha, ela muda a habilidade. Show. E cada stack aqui, quando você usa uma habilidade, ela gasta um stack. Ah, legal. E aí assim, a primeira habilidade é essa machadada no ar. Quando tá na forma... Dá essa machadada no ar. Quando tá na forma vermelha, aí ele recupera a vida, é isso, né? Isso. Fechou. A segunda. Quando não tá no modo vermelho, não recupera a vida. A segunda, quando tá no modo vermelho, capacidade destacada, ela levanta o Herói. Legal. Dá um nocapezinho. E quando não tá destacada? Quando não tá, ela não sai nada. Só dá um negócio no chão, mas só que não levanta, não. É um dashzinho, daninho, meia boca, né? É, daninho, meia boca. Tá. E a ultimate dele? A ultimate dele destacada, ela dá meio que daninho em área aqui, ó. Deixa eu ficar aqui, ó. Viu que deu uma barra vermelha em volta aqui, ó. Olha lá, viu? Dá um daninho, um escudo, né? Deixa eu colocar esse cara pra não morrer aqui. Aqui, ó. Quando eu não tô com a passiva destacada, ela não dá muito daninho em área. Agora, quando eu tô destacada, o dano dela em área aumenta. É aumenta a área, entendi. Barrinha vermelha aqui, ó. Faz sentido. E aí, o que mais que ela dá de atributo? Ela te dá escudo? Te dá mais alguma coisa? Isso, dá escudo. Ela dá escudo. Só escudo, só. Só escudo. Tá. E... É isso, né? Tem mais alguma coisa da ultimate dele? É um herói bem simples, né? É, o herói mais fácil que tem no top pra guerreira é esse aqui. O escudo acaba, ou quando você apanha muito, ou aquele tempo lá em cima, lá, que tá zerando, lá. Então, entendi. Tem um tempinho ali na cabeça dele. Tem um tempinho ali, né? Que vai acabar de qualquer jeito, aquele escudo ali, né? Se eu não tomar danão. É a ultimate dele, dá slow? Dá lentidão? Dá, dá slow. Ou tá passiva destacada, dá slow. Tá. Sem a passiva destacada, não dá slow, então? Não, não dá slow. Legal. Pode ser você acertar o inimigo daqui, ó. Nessa volta aqui, ó. Mas se tiver longe, não dá slow, não. Hum, entendi. É, então, sem a stack, ele tem que acertar dentro do ciclo ali. Com a stack, ele pode ser de longe. Pode ser de longe. Essa barrinha vermelha em volta aqui, ó. Adulto. Adulto. Não, fechou. Peguei a visão das habilidades dele. Já fala pra gente, assim, como é que são os combos dele na rota? Quais são os combos mais básicos? Aí depois você passa pros combos de teamfight, de flanco, enfim. Então, o Byron, basicamente, ele é um minion sem a passiva destacada. Porque ele é muito ruim sem a passiva destacada. Porque ele, basicamente, os combos dele são basicamente com a passiva destacada. Sem passiva destacada, você não tem combo. Porque o combo mais forte dele é quando você tem a segunda e a primeira pra utilizar. Porque tá a primeira, porque é com a passiva destacada aqui, ó. Combo básico dele. Eu posso vir aqui e usar a segunda, a primeira e terminar com a última. Tá, então é segunda pra jogar o cara pro alto, primeira pra dar aquele danão. A passiva destacada. Estaca passiva dando ataque básico em qualquer coisa, em torre, em mini, ou usando as habilidades que estaca também. Tá. Aí eu estaquei três habilidades. Aí eu uso a segunda, a do ataque básico, a primeira e a outra. E aí continua macetando o cara. E continua macetando. Nesse combo, se você pegar um carry, você já mata. Já mata. E isso daí, assim, como padrão usão, pra rota, tem algum tipo de trocação diferente? É segunda e primeira e recua? O que você faz na rota, assim? Ou você não troca na rota, você evita? Não, troca. O bar é o nível 1, no top ele é o mais forte que o nível 1. Tá, você começa com qual habilidade primeira, né? Tá, habilidade primeira, isso. Tá, fala aí do nível 1 dele. Deixa eu colocar os minos aqui. Basicamente, chegou os minos na rota lá, nível 1, você tem que avançar pra cima do cara, porque o bar é o nível 1, é o boneco mais forte que tem. Basicamente, você vai se tacar aqui, ó. Vem aqui, deixa sempre esse mino aqui pra trás, você precisa pegar os dois de trás, porque quando você dá last hit nos dois de trás, você consegue pegar o nível 2. Se você ficar batendo no da frente e o cara for nos seus dois de trás, ele pega nível 2 primeiro e vai em você. Por isso sempre, primeiro, você tem que passar aqui no meio dos três, dar a primeira e já vir logo matar os dois de trás. Tá, e aí tu vai pra cima do cara, estacadão, ataque básico mesmo, né? Estacadão, porque na hora que você pega nível 2, dando a primeira, você já vai estar com a capacidade estacada, aí você vai upar a segunda, vai começar assim, ó, deixa eu perder essa passiva aqui, fica mais fácil. Aí, não vai dar, não vai dar, porque se eu reiniciar meu nível, vai estacar minha passiva, mas basicamente você faz isso. Você pega os dois minos de trás, você vem aqui, pega os dois minos de trás, foca ele, você vai pegar nível 2. Pegando nível 2, você vai pra cima do top. Se o bar até o nível 4, ele é o herói no top mais forte que tem. No caso da primeira dele, que recupera muita vida, muita HP ele recupera. Quando ele acerta algum herói inimigo ou mino, ele recupera muita HP. Ah, entendi. Tem um sustento bom pra continuar na roda pro canal. É, tem muito sustento no top, tem. E aí, isso daí, assim... Ele consegue fazer até 1v2 no nível 1 e nível 2. Caralho, né? Ele é forte mesmo. E aí, isso daí, assim, mais pra fase de rota, e depois, assim, começou a rotacionar e pá, como é que você se comporta de Byron no jogo, assim? Qual que é o melhor posicionamento? O que você faz quando você tá de Byron, assim, no game? O melhor posicionamento que eu faço é sempre que eu tento pegar os carros do time inimigo. Sempre tô aqui no mid parado. Eu sempre fico mais ou menos aqui, porque quando você tá no talo alto, os caras do mid sempre jogam habilidade sempre aqui, ó. Vamos supor, o cara tá aqui no mid aqui, o mid. O cara sempre vai jogar habilidade aqui, ó. Sim. Sempre vai jogar habilidade aqui pra ver se não tem ninguém. Por isso que eu fico mais ou menos aqui, ó. Se eu ficar aqui, o cara vai pegar a visão, porque ele vai jogar habilidade aqui, vai aparecer na tela dele que tem um herói na moita, e ele já vai acabar com a minha play. Então, eu sempre fico mais ou menos aqui, ó. Porque como eu vou estar de flash, eu consigo usar a segunda flash pra cima dele. Hum, e se eu combino de flash, né? Então, assim, é segunda flash? O cara tá longe ali, ó. Segunda flash, ataque básico, se eu uso a primeira e a última. Tá. Faz aí na Mulan pra gente ver, né, tipo... Fazendo ela aqui. Vem de uma foguezinha, com flash, todo parrudão, o cara nem responde. O cara tá ali. Se eu uso a segunda flash, a primeira e a última. Legal. Ou se o cara tiver muito movimento, muito dash, você pode fazer o outro combo, que é a segunda flash, ataque básico e ult. Que essa ult vai dar slow no cara, e você consegue, talvez, matar ele. Ah, como é que é esse segundo combo? Explica de novo aí pra gente. Vamos supor, é até um Kong Ming, é uma Lady Sun. Marco Polo. Esse geral aqui tem dash, isso. Eu uso sempre a segunda flash, a primeira. Primeira não, desculpa, a última. Vai dar slow no cara. E nesse slow, se não me engano, fica de um segundo ou meio segundo. Que aí, se você tirar do lado do seu time, o seu time consegue alcançar o cara. Porque, vamos supor, é um Marco Polo, é uma Lady Sun, uma Lady Sun de flash, um Kong Ming, o cara consegue escapar do seu combo depois que você usa, se você não tiver muito forte. E aí, entendi. Aí você usa essa variação, né? Isso, depende muito do herói. Aí, vamos supor, o ADC tá sem flash, aí ou do primeiro combo, porque o primeiro combo dá mais dano do que o segundo. O segundo é mais pra herói que tem muito dash. Peguei a visão. Caralho, peguei a visão. E, assim, me fala uma coisa, o que um Byron não pode fazer no jogo, assim? Você bate o olho e fala, mano, esse Byron tá fazendo isso, ele é bagre, velho. Esquece. Não pode ter medo na rota, no início de rota, no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, ele tem que botar a pressão pra cima do cara que ele tá no side. Até o nível 4, até o nível 5, a rota do top é totalmente do Byron, um V1, ou dois V1, dependendo de como o cara jogar. Se o cara não botar vantagem até o nível 6 de Byron, ele tá sendo muito bagre. Byron é muito, muito forte no early game. Contra qualquer ano do top. E aí, assim, em luto, o que seria ser um bagrizão? Aquele cara que não pega flanco, que joga de frente? É, o Byron bom é o Byron que pega flanco e mata os carry e ainda sai vivo. É, né? O Byron precisa matar os carry inimigos. Então, é sempre moita, é sempre chegando por trás na luta, muito de frente. De frente depende muito de como tá a team fight, de como tá o seu time. Porque, basicamente, não adianta você ir no flanco, tentar matar o ADC e o Mago, sendo que tem dois com eles. Vamos supor, ter o Mago, ADC e o suporte. Você não vai matar se o seu time tá todo recuado. Entendi. Depende de muito. Vamos supor, engajou dois no seu time e você tá de frente, você bate nos dois, você tá na frente. Você não vai conseguir matar dois caras sozinhos contra três, quatro. Peguei a visão. O Byron é forte, só que o seu time precisa acompanhar também. Peguei a visão. Não, peguei a visão. Só se você estiver muito forte, vamos supor, você tá um body 3 barra zero, tá com um cara de vantagem na frente do top. Aí tudo bem de você pegar um flanco e tentar matar um ou dois, porque você vai conseguir, porque o Byron é muito forte pra quando ele tá destacado, a passiva, ir no early game. Tá. E assim, de zero a dez, quanto que tu acha que um Byron pode carregar um jogo? Cara, eu acho que dez. Dezão mesmo? Forte? Dez. Byron, bem jogado no early game. Se o Byron fizer o que o boneco, 100% do boneco, ele não consegue carregar alguém. É, né? E tu acha que... Porque ele, querendo ou não, ele... Ele, querendo ou não, ele ajuda muito o time, ele abre o mapa pro time. Ele tira flash, ele dá dano. Então, basicamente, se ele vem aqui no mid, o mid tá bobeando, se ele tirar o flash do mid e não é perdoa o dele, já é uma vantagem, porque numa próxima teamfight, o flash do mid, que é o carry do jungle dele, o carry do time dele, vai estar sem flash. Então, basicamente, é menos um netfight. Se o cara pisar errado, o Byron só dá a segunda, mata o cara. Adulto. Adulto. Adulto demais, velho. O Sony até colocou aqui no chat, falou, estou observando. Está aí, velho. Está aí, está aí. Ensinamentos adultos. E você recomendaria o Byron em todos os Elos? Ou você acha que tem Elos que ele funciona melhor, pior ou não tem isso? Porque, querendo ou não, o Byron, como eu falei, pra mim, o Herói é mais fácil que ter um top. Não tem muita mecânica, não é tipo uma Mayenne, uma Charlotte, uma Mulan. O Byron é muito fácil. É só estacar a passiva e ir pra cima do cara. E sempre, quando estiver sem HP, usar a primeira que você vai recuperar muita vida. A primeira é o sustain dele. Capacível estacada. Recupera muita vida. O pessoal sempre pergunta assim, pô, indica um campeonato top, não sei o que, não é minha rota. Mas sempre quando eu me pergunto, eu falo, ah, o Byron, que é fácil e efetivo. É isso mesmo, né? Tu indicaria isso pra um novato também? Pra quem tá começando a aprender um top é o Byron. Já entendemos como funciona o Herói, habilidades, como, já sei de tudo isso, mas eu preciso saber. O que eu devo evitar aqui? Tipo, que Heróis que se tu olhar do outro lado e falar assim, mano, não pega o Byron que vai dar ruim? Cara, é Mulan. Mulan é um boneco que a partir do nível 4, ela muito bem jogada, ela consegue aplicar o 100 e 0 em cima do Byron. É, né? Porque a Mulan, por causa do silence dela, ela consegue inibir com o Byron usabilidade. E nisso, se o Byron não usa habilidade, o Byron já é o mínimo. Ela a partir do nível 4 é mais desse que o matchup, mas é mais favorecido pra Mulan. A Charlotte, questão da Charlotte, você tem que oprimir ela. Vamos supor, você é um Byron, você tá contra uma Charlotte, você tem que oprimir a Charlotte até o nível 7, nível 8. Se você não oprimir a Charlotte até o 7, nível 8, depois do nível 8, o jogo é totalmente dela. Charlotte, depois do nível 8, nível 9, o Byron já não consegue trocar com ela, não. Ela vai dar um alt-scalezinho, né? Ela provavelmente já vai estar fechando o céu limpo, então já vai estar aguentando muita porrada contra o Byron. Tem mais algum no top assim ou tá de boa? Cara, esse herói que agora com esse novo, nessa nova usabilidade que chegou dele, tá muito forte também contra o Byron. É, né? Na causa da recuperação de vida dele na segunda, a ult dele que foi bufada, então é um herói também que tá dando muito trabalho pro Byron. E aqui é mais pra mim. o Dharma contra o Byron a partir do nível 4 é isso que eu meti up. Tá. Aqui quem jogar melhor é só o outro. E questão de farm também, questão de time. De outras rotas, tem alguns bonecão que é bom evitar ou... É que assim, de repente, ah, pô, Eclipse, esses bonecos que dá supressão é sempre chato, mas... É, sempre chato porque basicamente se for, vamos supor, você tá ranqueada, eu acho mais difícil porque ranqueada é Varza, né? Mas agora é time fechado, vamos supor, os caras tá aí cal, os caras vão lá e pegam o Matai, os caras vão lá e pegam esse livrinho aqui, o cara basicamente vai querer lutar em você, porque você é o, querendo ou não, que vai matar o care do time inimigo. Sunset da match no Byron ou o Sunset tava comentando aqui? Verdade, o Sunset também. O Sunset por causa que a passiva dele, se eu não me engano, estaca a defesa física. Cadê o Sunset aqui? Aí do lado do Doom. Aí. O Sunset, a passiva dele, estaca a defesa física, se eu não me engano. Tá aí, lendo em chinês, hein? Que nível, hein? Não, é mandarim, pô, tô aprendendo ainda. Ah, legal. Mas o Sunset também, porque ele estaca a defesa física na passiva dele, ele consegue ficar na rota trocando com o Byron. E até porque o Sunset limpa e rotaçona, limpa e rotaçona, e no 1v1, dependendo do forma do Sunset, consegue solar o Byron. Não, justo, justo, mais algum herói aí pra destacar ou de restar safe? Cara, questão do Alain, e o Alain, Byron, pra mim, é quem jogar melhor também aqui. Porque o 1, os 2 recuperam a vida, e os 2 tanca muito. O Alain, tem a 1t dele que consegue fugir do combo do Byron. Aqui, a partir do nível 4, o Alain e o Byron é quem joga melhor. Tem a questão de build também, o Alain pode destacar a capa de fogo que tem quarta cura, então depende muito. Mas basicamente, pra mim, Byron e o Alain é quem joga melhor. Tá. E em relação à sinergia, tem alguma coisa que você fala assim, pô, é legal que se meu time tá pegando esse tipo de coisa, minha vida de Byron fica mais fácil, ou não? Byron é um herói independente, tanto faz se teu time tá pegando, pode só picar e é isso. Cara, pra mim, Byron é um herói muito independente. Ele, no top, como eu falei, além do ser o boneco mais fácil pra quem tá começando no top ou pra quem quer jogar no top, é o Byron. E ele é muito independente, porque é um herói basicamente completo, dá dano, tem stun, recupera vida, dá slow. Então basicamente, Byron é completo. Ele é muito independente. Mas o boneco que eu gosto de jogar muito com o Byron, o jungle guerreiro é o Miyamoto, porque o Miyamoto luta e o Byron pode ajudar a flash a segunda e levantar o cara também. O cara não foge. Não tem como. Não tem como fugir. Legal, o dozinho forte. Outro boneco que é bom também, isso, outro boneco que é bom também é o Doom junto com o Byron, o Kai junto com o Byron. O Kai vai voltar, os caras vão sair correndo da última do Byron. Se o Byron estiver no flanco, o Byron consegue levantar todo mundo e acabou o team fight. Cara, então eu acho que é isso. Faltou alguma consideração? Uma coisa que eu não perguntei? Alguma coisa que você queria falar do Byron? Alguma coisa que, sei lá, faltou ou não? Cara, a questão do Byron, se você não estacar passiva, basicamente, você não tem dano, você não recupera a vida, você não faz basicamente nada. Byron, você precisa estacar aquela passiva vermelha em cima dele. É isso, né? Essa é a dica principal. Você tem que estacar algum lugar. A principal é estacar passiva. Você precisa estacar passiva. Você consegue estacar passiva com todas as habilidades ou ataque básico e algum alvo. Torre, minion, herói, inimigo. Você tem que estacar a sua passiva. Justo. Tá aí, velho. Então, com essa diquinha final, agora eu acho que você já tá mais preparado pra jogar de Byron na sua ranqueada. Até eu aí, se eu cair no top, eu vou dar uma treinada com esse boneco que eu preciso, né? A real é que eu não... Minha pool no top é podre e eu acho que o Byron talvez seja um herói bom pra eu começar por aí, velho. Ô, velho, muito obrigado, velho. Valeu aí pelas dicas, pelos ensinamentos e manda um salve aí pra galera, pô. Salve, rapaziada. É isso. O bairro, basicamente, é um boneco muito fácil pra quem quer começar no top. Eu indico muito pra quem, às vezes, me pergunta no WhatsApp. Fala um herói pra eu começar no top e eu sempre falo Byron. Byron, Byron, Byron. Porque é muito independente, não precisa de time, basicamente. Você faz o seu lá na rota, ele até o nível 4, nível 5, contra o herói inimigo que estiver no top vai ficar tranquilo, vai se garantir. E Byron é universal. Byron é muito forte. Perfeito, perfeito demais. Então, ó, se você gostou desse tipo de tutorial, não esquece de deixar o likezão aqui e seguir também. Todas as redes sociais dele eu deixei aí embaixo que ele passou pra gente. Tem lá no começo do vídeo, mas tá aí embaixo também é só você clicar, deixar aquele followzão e agradecer ele pela aula. Fechou? Se for nos comentários também, deixa aí embaixo o que você achou, gostou, qual o próximo herói que você quer ver. Quem sabe a gente não traga aqui no canal, tá? Então é sempre bom você deixar. Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Espero te ver em um próximo vídeo.